Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar o script de parcelamento no seu Dropship utilizando a plataforma do Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login, então basta clicar. E agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. E agora já dentro no painel de controle do Shopify, o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral e vai ter uma opção chamada canais de venda e aqui vai ter a opção de loja virtual. Então nós iremos clicar em cima dela. Com isso seremos adirecionados pra página de temas da plataforma Shopify e o que vamos fazer agora é acessar o nosso tema. Pra isso vamos vir aqui no primeiro tema que vai aparecer, que ele mostra aqui como tema atual, nesse caso aqui o meu tema é o Down. E o que nós vamos fazer é vir no lado direito e clicar no botão verde escrito personalizar. E agora estamos na página de personalização desse nosso tema. O que vamos fazer em seguida agora é acessar o arquivo de edição desse tema. Pra isso iremos no lado esquerdo superior, no ícone onde tem os três prontinhos, iremos clicar em cima dele, vai abrir um menu e nós iremos clicar no botão editar código. Então basta clicar. Com isso seremos adirecionados pra página onde vai ter os arquivos do nosso tema. E o que nós vamos fazer aqui nessa página é vir no lado esquerdo, no menu lateral, onde vai ter diversos arquivos do nosso tema. Porém nós vamos vir acima, na barra de pesquisa, vamos clicar e editar a palavra PRICE. Então do seu lado você também vai editar a palavra PRICE e aqui vai mostrar um arquivo chamado PRICE.Liquid. Nós vamos clicar nesse arquivo e com isso aqui então vai mostrar o arquivo do PRICE com todos os códigos pertencentes a esse arquivo. E pra nos auxiliar nessa configuração do código de parcelamento, nós vamos acessar a página do host2b.net, o link dessa página está na descrição, onde aqui ele vai ter o código que nós vamos adicionar lá no nosso arquivo. E também temos o guia de instalação, onde podemos vir em temas em geral, clicar aqui. Então ele vai mostrar o guia de instalação em temas em geral. Então aqui ele pede pra gente acessar o arquivo PRICE.Liquid, procurar pela div com a classe PRICE, UNDERLINE, UNDERLINE, REGULAR e adicionar o código abaixo do código MONEY, UNDERLINE, PRICE. Então o que nós vamos fazer? Vim aqui onde está, procure pela div com a classe PRICE, UNDERLINE, REGULAR. Vamos copiar, vamos selecionar e dar um CTRL C pra copiar esse trechinho pra nos auxiliar, voltar no nosso arquivo do tema e aqui clicar em qualquer área do campo de edição, apertar no seu teclado CTRL F, com isso ele vai abrir a barra embaixo de pesquisa e no campo FINDING nós vamos dar um CTRL V para colar esse texto de PRICE, UNDERLINE, REGULAR. Então basta dar um ENTER e com isso ele já vai localizar, após colocar o PRICE, UNDERLINE, REGULAR, ele vai adicionar duas, ele vai achar dois campos aqui, porém a gente vai onde está, chamado div class igual PRICE, UNDERLINE, REGULAR. E o que nós vamos fazer é no próximo passo voltar ao site do host2b, vai ter o nosso código e podemos clicar no botão, clica aqui para copiar o script, que ele já vai copiar automaticamente para o seu CTRL C. Então após clicar, podemos voltar na nossa edição e aqui você pode ver que entre a div, se eu clicar dentro desse texto ele vai selecionar a div de baixo e aqui no meio tem a linha chamada MONEY UNDERLINE PRICE. Então nós vamos nessa linha, dar um ENTER para pular para a linha de baixo e dar um CTRL V para colar o nosso script. Então eu dei aqui o CTRL V logo embaixo do texto MONEY UNDERLINE PRICE e ele colou o meu script. Após fazer isso, após colar, basta vir no lado direito superior e clicar no botão verde escrito salvar. E prontinho, ele salvou a nossa alteração. E com a alteração salva a gente pode acessar qualquer produto da nossa loja. Então eu acessei aqui um exemplo, vou recarregar a página. E após recarregar a página, então aqui ele vai mostrar o valor do produto e o texto em até 10 vezes D e o valor que vai ficar. Então ele vai fazer o cálculo automaticamente em cima do preço do nosso produto. E você pode ver aqui que ele mostra que é em até 10 vezes D e o valor. Porém, você pode, por exemplo, não parcelar em até 10 vezes, mas sim até 4 vezes, por exemplo, ou até 5 vezes. E a gente consegue mudar esse nosso código. Então ao voltar o arquivo, você pode ver que no nosso arquivo vai ter no meio da linha escrito em até 10 vezes D e aqui no valor de 10 antes do X, você vai trocar pelo número de parcelas que você quer deixar exibido. Eu vou colocar de exemplo 5. E mais para a direita, nessa mesma linha, vai ter uma parte que fala divide by e o número 10. Então aqui no número 10, nós vamos alterar para o número de parcelas que a gente quer exibir. Então eu vou colocar 5 também, já que eu coloquei em até 5 vezes. Aqui vai ser 5, que é o número de parcela para ele fazer o cálculo da divisão. Após fazer isso, basta vir no lado da direita e clicar no botão salvar. E ao voltar a nossa página, se a gente recarregar, ele vai fazer a alteração e botar então até 5 vezes e o valor parcelado. E isso vai valer para todos os produtos que tiverem dentro da sua loja. Porém aqui eu vou deixar em 10 parcelas, que é o padrão já desse script. Vou salvar. E com isso a gente já conseguiu configurar o script de parcelamento na nossa loja pela plataforma Shopify. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.